E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer um solo money glitch de duplicar carros? Bora lá então pessoal! Para fazer esse glitch duplicar, nós vamos precisar ter BMX lá no complexo. Então nesse vídeo eu vou fazer o glitch completo, colocando a BMX no complexo e na sequência já fazendo a duplicação para vocês verem que é fácil. Eu peguei um carro aqui na vaga da boate e aí eu vou voltar com esse carro na mesma garagem que eu saí. Atenção pessoal, eu estou com o modo de mira livre assistida, é um modo de mira diferente. Isso para que eu possa clicar em algum amigo meu ou qualquer outro jogador que esteja jogando, basta eu olhar lá na comunidade, aí clico no nome deles quem está jogando online nesse momento, recebo uma primeira mensagem, confirmo e vou receber a segunda mensagem e aguardo. Porém, para conseguir fazer isso, eu clico duas vezes. Eu já fiz uma vez, agora eu vou fazer a segunda vez, a primeira mensagem vai vir mais rápido. Então eu vou posicionar o carro aqui para entrar na garagem, vou clicar para entrar rapidamente, aperto o botão PS, clico em entrar na seção do amigo que está lá na comunidade, vou receber uma primeira mensagem, eu confirmo. E na segunda mensagem de alerta eu vou aguardar por um minuto ou até morrer, o que acontecer primeiro. Passou um minuto, eu não morri? Eu vou cancelar essa mensagem e vou apertar triângulo para sair do carro que está invisível aqui. Apareço na rua, o carro aparece no minimapa como o meu, às vezes ele não aparece caso você tenha morrido. Vou pegar qualquer veículo e vou até a garagem aonde eu tenho uma BMX na parede. Pessoal, já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Chegando aqui na BMX, eu vou colocar a seta para a direita, vou aparecer com ela do lado de fora. Agora eu vou pegar qualquer carro de rua, vou chamar o meu centro de operações móvel. E vou levar esse carro até o centro de operações móvel. Quando eu chegar próximo da bolinha azul do com, vai dar uma bugada e eu vou entrar automaticamente dentro do com, sem colocar seta para a direita. O carro é sugado. Estou indo ali para o com, tirei a polícia. Assim que eu chegar próximo da bolinha azul, o carro automaticamente vai parar dentro do com. Olha que legal, pessoal. Vejam a placa do carro. Assim que eu sair com ele lá fora, ele vai pegar uma placa nova. É uma placa da BMX. Agora é só retornar esse carro em qualquer garagem e aí automaticamente ele vai virar uma BMX. Caso você não tenha vaga na sua garagem, coloque em cima de um carro gratuito ou um veículo que você não queira mais para substituir o veículo. Eu vou entrar aqui com esse carro. Vou colocar em cima de um outro veículo, que a garagem está cheia. O ideal é você colocar em cima de um carro gratuito ou uma moto fágil ou um veículo que você não queira mais. Ou até mesmo, se tiver vaga, o carro vai entrar automaticamente e vai virar uma BMX. Assim que eu substituir em cima de qualquer veículo, automaticamente a BMX vai ficar nessa vaga aqui. Olha que demais, pessoal. Agora é só ir lá fora, ligar para o mecânico, solicitar um veículo lá do complexo e colocar o veículo do complexo em cima da BMX. Automaticamente a BMX vai lá para o complexo. Por isso que eu digo que esse grit é fácil, fácil funcionando. Aproveitem. O glit da garagem bugada com vaga infinita de BMX em vaga de carro, continua funcionando. Mas depois eu vou trazer para vocês passo a passo como fazer, ok? Chegou o carro do complexo. Entro com ele na garagem, coloco em cima da BMX e pronto. Automaticamente, BMX lá no complexo. Vou ligar para o mecânico para mostrar para vocês que a BMX está no complexo. Em seguida, vou começar a duplicação. Demais, hein, pessoal? Vou lá para o meu bunker. Eu preciso ter dentro do com que está dentro do bunker o carro que eu quero duplicar. Recomendo sempre, elege Retro Personalizado porque você consegue vender as cópias com o mesmo valor do carro original. Caso você não tenha, você pode duplicar um outro carro. Porém, se for super, você precisa vender o original e ficar com a cópia porque o valor da cópia é um valor mais baixo. Tire o carro aqui de dentro do com e deixe ele na vaga do bunker. Veja a placa do carro. Esse carro vai pegar uma placa nova. Às vezes pega uma placa numerada, às vezes placa zerada e às vezes até placa bugada de qualquer outro amigo meu que eu peguei carro antes. Agora, é só ir lá para o complexo. Meu complexo é aqui perto, então vou chamar um helicóptero. Pessoal, já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos, as redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. O like e o compartilhamento. Muito obrigado mesmo. Se compartilhar no Facebook, no Twitter, no Instagram, coloque também a hashtag HuntersClan. Chegando aqui no complexo, eu vou pegar a BMX. Para movimentar a BMX dentro do complexo, eu vou apertar X. Vou levar a BMX ou no dormitório ou no canhão orbital. Em qualquer lugar onde apareça a mensagem para colocar seta para a direita. Vou levar ela ali no dormitório. Se você não tem dinheiro, não tem nada, na descrição desse vídeo você vai encontrar um glitch para ficar rico hoje. Vai encontrar também outros vídeos legais de RP, de duplicação, de passar carro para o amigo. Vários outros glitches. Da garagem bugada, você encontra indo na busca do canal. Mas eu vou trazer um novo. Vou colocar essa BMX do lado da cama, onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. Aí eu vou apertar juntos ao mesmo tempo, seta para a direita e R2, que é o acelerador. Acelera e seta para a direita juntos. Apareço do lado de fora, sem a BMX. Vou voltar lá para o bunker. E assim que eu entrar no carro, automaticamente o carro vai pegar uma placa nova. Numerada, placa zerada ou até mesmo placa de algum amigo que você pegou o carro antes. Se der placa zerada, você venda esse carro antes de sair da sessão. Para ele não perder o valor máximo, porque ele perde parte da tunagem quando está com placa zerada nesse glitch aqui. Vou entrar no carro, automaticamente ele vai pegar uma placa nova. Reparem só. Para salvar o carro, só levar ele no com. Vou receber a mensagem que o com está cheio. Vou confirmar a substituição. O carro que está dentro do com vai para a vaga da BMX lá no complexo. Entrou no com, o carro já está salvo. Para continuar a duplicação, basta você levar esse carro novamente ali para a vaga dentro do bunker. Vou confirmar a substituição. E o carro já está salvo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein. Um grande abraço para vocês.